Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Polini, vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com um videozinho que já estava para sair, já tinha um tempo, porém, até então, eu não vou tentar fazer uma coisa para vocês que eu não sei fazer. E agora, eu aprendi a fazer, não sei se essa frase está correta gramaticamente, mas vamos lá. O que acontece, gente? Gente, eu vou passar todos os créditos, todos os créditos desse cara, que é o S100, a Yami, tá? Ele que descobriu, tá bom? A gente não tem certeza se é o correto, assim, 100%, mas eu tenho 80% de certeza que é o correto, tá? Por que que não tem 100% de certeza? O que acontece, que quando a gente mata os bosses aqui dentro, não tem dropado equipe, pelo menos é o que ele falou para mim, ele já vem fazendo algumas semanas dessa forma, as lascas dropam, ok? As lascas do 175A, tá? Porém, não tem dropado equipe. Eu não sei se isso, se a gente está fazendo da forma que não dropa, mas pelo menos assim, dropando as lascas, você já consegue fazer a evolução do 145B para o 175A. E isso, como a gente já sabe fazer a 175B, a gente pode estar evoluindo, por exemplo, as armas, por exemplo, para a gente poder fazer a arma sagrada, você já pode estar fazendo a partir disso, tá? Então, vamos lá. Recapitulando aqui, pode ter ficado um pouco confuso. A gente fazendo essa DG, dropa as lascas do 175A. E por que elas são úteis também, além dos equipamentos que podem estar dropando? O que acontece é o quê? Você pegando as lascas do 175A e você tendo o equipamento do 145B, você pode estar transformando o set do 145B para o set 175A, tá? Que é a nossa primeira DG do 175A e a nossa última DG do 145B. Dessa forma, você conseguindo fazer, por exemplo, a arma, ele é domador. Se ele conseguir fazer a arma do 175A, entendeu? Ele conseguindo fazer a DG do 175B, ele pode estar tentando transformar o 175A para o 175B. Você, com a arma do 175B, você consegue fazer a arma sagrada. E desta forma, você que é free ou você que é cash, economizar aí 50K de cash por conta disso, ok? Então, sabendo disso, segue o jogo, tá? Então, vamos lá. Eu vou estar dando uma diminuída na tela aqui. Isso aqui. Acho que assim está bom. Vou fechar o chat aqui, tá? Para quem não sabe onde fica a 135A, é muito simples. Basta você ver aqui em calabouço, tá? E clicar aqui, ó, milagre da cidade. Você vai vir direto para esse NPC aqui. Vamos lá. Entra. Já fiz uma já. Foi ele me ensinando. Entrou aqui na DG. Cidade de xadrez. Muita gente fez muita confusão por ser o xadrez, mas não é o xadrez que a gente conhece. É o xadrez chinês. Então, por isso que acabou dando uma grande confusão, tá? Então, quando falaram no fórum, ah, não, você tem que entender de xadrez. Não, tem que entender de xadrez chinês, porque é baseado nisso. E no geral, não importa, tá? Não é bem assim, não. Mas vamos lá, então. O que acontece? Primeira opção aqui, torna-se um jogador de xadrez. Você vai receber a informação que você virou um jogador de xadrez. E agora, a gente vai entrar no jogo. Assim que entrar, eu aconselho que vocês tirem todos os equipamentos que dão dano em área, inclusive as magias, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A minha asa, eu vou tirar ela. Não vai afetar tanto assim. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é matar o escudeiro branco, tá? Que é essa bichinha aqui, ó. Vou matar ela. Pronto, matei ela. O que que ela me possibilita fazendo isso, tá? Ela vai me dar um buff onde eu posso matar todas as pedras do jogo. Feito isso, vou vir aqui no NPC e vou abrir o jogo. No momento que eu abrir o jogo, vai aparecer as pedras pretas. Então, vamos lá. Aí, vocês vão matar todas as pedras pretas. Não importa... E, caralho, dá dano. Não importa a ordem, tá? O importante é que você mate todas. Então, vamos lá. Vamos matar essa bagaça toda. Mudou de target? Vamos lá, matando, direitão, bonitão. Essa é uma DG que, particularmente, ela demora muito mais do que qualquer outra que você conheça, tá? Porque ela tem um... Você pode conseguir, por cada DG, matar três bosses. E pra matar esses três bosses, há um... Um pequeno atraso que eu vou estar explicando mediante a gente chegar nessa parte, tá? Vamos lá. Matar aqui o soldado. Vamos matar tudo. Elefante. Soldado preto. Pronto. Feito isso, matou tudo. Pode ver que eu estou tomando um dano. Significa que o boss está aqui, porém, ele está invisível. E, normalmente, pelo que o Ayami me explicou, ele fica nesse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui que o personagem está. E o que eu conselho vocês fazerem? Sempre usar magias em área, tá? Porque pode ser que ele apareça mais rápido. Então, a gente vai ficar aqui, usando magias em área, tá? E pode ser que ele apareça mais rápido. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu não precisaria nem fazer isso. Era só esperar uma determinada mensagem aparecer. Mas, enquanto isso não acontece, vamos lá ficar aqui minando a vida dele, tá? Ele fica sempre por aqui. Pode ver que ele está me dando dano. Ó. Estou aqui largando uma cumba aqui. E eu tenho bastante magia em área. No caso, assim, tem uma magia em área e quatro armadilhas, entendeu? Então, eu fico aqui usando essas magias, tá? Até aparecer a mensagem. A gente vai ficar aqui dando porrada nele, não sei o que e tal. Aí. Às vezes ele me puxa. Então, a gente fica aqui dando porrada aqui para ver se ele aparece mais rápido. Mas, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês quando é que ele aparece. Tá bom? Enquanto isso, a gente fica aqui usando uma cumba. Macumba Fire. Só para quem tem referência, quem entendeu, Macumba Fire. Vamos lá. Vamos aqui usando. Usando uma macumbinha. Vamos lá. Logo a macumba. Macumba. Vamos lá. É chato. Assim, no geral, para quem até então não sabia como fazer... Olha, me puxou para cá. Então, isso aqui já é uma mão na roda. Porque aqui você fica... Já chega muito... Fica muito mais próximo de você estar conseguindo fazer o item do 175... Do 175A e você já fica bem mais próximo do... Do 175B para vocês poderem fazer a arma de vocês, tá? Não só a arma, como a mim, como o set todo. É uma parada demorada? É uma parada demorada. Mas é algo que precisa ser feito, já que o drop da 175B é horrível. Entendeu? E é horrível. Dificilmente vai cair alguma coisa excelente. Então, a gente fica aqui. Eita caramba! Então, vamos lá. Olha aí a mensagem. Aparece a mensagem. Está demorando ainda a mensagem. Eita ferro! Deixa eu maximizar aqui. Agora que a gente já meio que explicou, vou deixar a tela maior, porque... Aí a gente fica mais fácil. Filho meu. Sonho meu. Que demora. Dá uns stuns, né? E papai. Mano do céu. Que demora da porra. E toma ele stun. Vou equipar a asa de novo, porque se ele dá uma porrada aqui, de repente, a asa dá um dano mais alto nele. Bora, meu filho. Demora da molesta. Lembre-se sempre de ficar sempre nesses oito quadrados. Quer dizer, em caso, esses dois quadrados aqui assim, não vai para o outro lado não, tá? Fica só aqui mesmo. E espera ele aparecer. Ele aparecia em termos, né? Eu vou mostrar para vocês quando aparecer, para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer. Meu irmão está demorando para caramba. Só porque eu estou gravando? É sacanagem. Vai, filho meu. Ai, papai. Não sei se é porque eu estou ansioso, aí parece que está demorando mais. Não sei se é porque o dano dele não é tão alto. Pelo menos em mim, né? Não sei como é que vai ser com vocês, mas em mim o dano não é tão alto. Que demora. Eita, caramba. Me puxou para lá. Ou ele me puxou ou ele me empurrou. Eu uso aqui também. Ah, viu? Apareceu a mensagem. Apareceu a mensagem da OK. Significa que quando ele começar a jogar essas névoas no chão, você vai começar a jogar, bater uma genária aqui. Pronto. Matei o primeiro. Matei o primeiro? Vamos lá. Pega aqui o coleteiro. Vocês viram que não dropou o item. Não dropou o item. Agora vamos lá para matar o segundo. Para matar o segundo, vocês vão vir aqui. Demorou tanto que o escudeiro branco nasceu já. Deixa eu usar o equipar aqui a asa. Você só pode matar ele, tá? Se você matar o outro, vai ter que esperar nascer de novo o escudeiro branco. Vamos lá. Vamos atacar ele. Matou o escudeiro branco. Vem no NPC. Abra o jogo. Vai aparecer as pedras pretas. Mata as pedras pretas de novo. Vamos lá. Deixa eu botar a asa aqui de novo. Deixa eu botar a asa no atalho aqui para ficar mais fácil. Fica aqui. Isso. Vamos lá de novo. Mata. Vocês podem estar fazendo isso três vezes, tá? O tempo de renascimento lá do escudeiro branco é demorado mesmo. Então, vocês... É porque também a gente levou muito tempo aqui para aparecer a mensagem. Vamos lá de novo. Vamos lá. Mata os bichos aqui. Mata os bichos. Pronto. Matou. Aí vamos de novo esperar. Está vendo que ele está dando dano na gente. Vamos esperar agora. Agora eu não vou atacar, não. Vamos ver se vai demorar mais ainda. Não consigo. O dedo coça. Está dando porrada aqui. Ai, ai. Pode fazer isso três vezes, tá, gente? Já estou aqui com dez lascas já. Vou botar aqui. Dez lascas. A gente precisa de vinte e seis para tentar dar uma tentativa na arma, tá? No caso da arma do 145B para a arma do 175A. Vamos lá. Ele está aqui perto da gente. Então, vou ficar aqui usando... Está vendo que está dando esquiva aqui, ó. Esquiva, esquiva. Ele está por aqui. Vamos lá. A gente vai dando porrada aqui. Eu não sei se ele é um ladino, se ele é... Assim, a gente entende no jogo que tudo aquilo que fica invisível é ladino, tá? Ó, já apareceu a mensagem. Então, a gente vai dar, ó. Ele está ali, então. Ó, agora foi bem rápido. Vamos lá, então. Imaginária. Margar as cobras aqui. Imaginária de novo. Pronto, morreu. Morreu. Ó, dessa vez não dropou lasca. Infelizmente. Não dropou lasca. Lindo aqui, é o que é útil. Pronto, não dropou lasca. Fazer o quê? Paciência, né? Vamos voltar aqui. E esperar o escudeiro branco nascer, tá? Por que a gente sempre tem que esperar o escudeiro branco nascer? Porque olha só o que acontece. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, porque aí só falta um boss mesmo. Se eu abrir o jogo agora, ó, vai aparecer as pedras pretas. E eu não sei se eu dou dentro, cara. Eu não dou dentro com o bicho, não. Eles refletem praticamente todo o dano que eu dou. Então, a gente tem que ficar aqui dando porrada nesse bicho aqui até matar. Tá, ó. Eu vou até ligar o FK. Ih, não dá para usar o FK aqui dentro, não. Entendeu? E eles batem demais. Olha isso. Bate demais. Então, a gente tem que ir. Matei um aqui já. Mas há essa possibilidade também. Por isso que a gente sempre tem que matar o escudeiro branco. Porque o escudeiro branco facilita a sua vida para que você mate isso aqui mais rápido. E dessa forma você espera para aparecer o boss, entendeu? Posso sair aqui, ó. Estou aqui batendo, mas... Nossa Senhora. Às vezes acerta dano, às vezes não. Matamos mais um. De repente, sei lá, para você que quer animação, tá ligado? Um Paranauê. Olha lá. Quer que tenha um pouco mais de adrenalina. Você pode fazer isso aqui também. Eu não consigo não, mas de boa. Vamos lá. Vamos lá. Matar bichinho. Olha, tomou uma opção de porrada dele. Boss. Vamos lá, matando essa porra toda. E demora, boa. Ó. Apareceu uma outra mensagem aqui. Vamos ver se ele está batendo na gente. Aí está batendo. Está em batalha. Tá. 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 Não, só que eu não estou apanhando, não. Isso é estranho. Não é. Não estou tomando porrada dele, não. Se eu não estou tomando porrada dele, é porque ele não apareceu. Se ele não apareceu, isso é um problema. Vamos ver se a rainha aqui, o escudeiro, apareceu. Não. Entendeu? Então, não dá. Você tem que matar o escudeiro branco primeiro. Não tem jeito. Agora, vamos esperar. Ele não está aqui. Então, vamos tirar a asa. Tirar a asa. Tirar a asa. E vamos esperar o escudeiro aparecer. Deixa eu ver se concluiu o 3 aqui. Não, está concluído o 2 só. Então, significa que matar todo o time lá não adiantou. Então, só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer caso vocês... Por isso que a gente tem mais ou menos 80% de certeza que isso aqui funciona. Porque vocês viram. A gente matou duas vezes o escudeiro branco. Abrimos o jogo, matamos tudo e o boss apareceu. Então, foca nisso aqui para pelo menos vocês conseguirem pegar as lascas. Tá bom? E aí, vocês juntando 26 lascas. A cada 26 lascas que vocês juntarem, fica mais próximo. Tem até 3 aqui. Eu vou até ativar isso aqui para ver se melhora o fluxo. Não sei se eu tenho obtenção aqui. Tenho não. Esperar o escudeiro. Quase todos eles nascem. Falta só o escudeiro agora. Escudeiro, escudeiro, escudeiro. Cadê você? Escudeiro, escudeiro, escudeiro. Cadê você? Bora, escudeiro. Aparece? 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 Demora para esse bicho aparecer mesmo. Por isso que essa DG, eu entendi como ela fosse realmente a mais difícil de fazer. Ah, apareceu o escudeiro. Finalmente, escudeiro. Finalmente. E aí, pronto. Agora sim. Vamos lá, abre o jogo. Isso. Vamos matar tudo, tem que matar. Agora é mais rápido. Agora é mais rápido. Agora é ser elétrico de pão. Isso. Vamos lá. Pronto. Pronto. Tá indo, tá indo. Ai, ai. Vamos lá. Engraçado que não tá dropando espírito médio nessa DG, né? É uma pena. Pelo menos tem que dropar, né? Porra. É uma luta. Vamos lá. Pronto. Estou tomando dano. Estou tomando dano é porque ele tá aqui. Se ele tá aqui é porque deu certo. Vamos lá. Fasa de novo. A última vez eu fiquei parado, né? Então, vou ficar parado aqui enquanto ele chega junto. Eita. Estou quebrando alguma coisa lá fora. Jom, 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 jom. A gente vai dar um passo pra trás pra ver qual é. Ó, apareceu a mensagem. Agora ele vai começar a aparecer, ó. Apareceu e tá aqui. Vamos dar uma. Vamos usar essas macumbas aqui. Pronto. Moreu de novo. A gente não teve muita sorte, não. Bom, gente. E é isso. Acabou. Vamos vir aqui, ó. Concluído o 3. É o máximo que dá pra fazer. Vocês podem tentar fazer mais, mas vocês vão ver que não vai dar. Não vai concluir. É... Então, gente. É isso, tá? Aí agora basta pra você sair, ó. Deixando a cidade de xadrez. E pronto. Acabou a DG. Tá ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Lembrando que a gente está chegando a 600 inscritos. Tem sorteiozinho de conta? Sim. Ok? Ahn... Dêem like nesse vídeo. Até porque, pelo que eu olhei por aí, eu acho que eu sou o primeiro a fazer o vídeo desse. Quero mandar um super abraço. Um puta de um agradecimento ao S100. A Yami. Foi ele que descobriu como fazer a DG. Então, um super abraço, meu mano. Muito obrigado mesmo. Você não ajudou só a mim, mas eu tenho certeza que 100% da comunidade do Asa de Cristal 2 a fazer essa DG. Muito obrigado mesmo. Que é o cara. Que é foda. É o free mais forte do meu servidor. Vou até mostrar para vocês aqui. Hum... Cadê ele? Aqui, ó. Visualizar. Ele é o... Começou o cara a gritar aqui. Olha, ele é o nosso free mais forte. Tá? No caso da minha guild. Não sei se da outra guild tem também, mas... Na minha guild, ele é o cara mais forte. É o free mais forte que eu conheço hoje, tá? Aqui no S100. Embaixo, eu sei que tem free mais forte, mas... No momento, ele é o cara. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido muito instrutivo para vocês. Que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deem like. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, chega no comentário. Tá? E... É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Tchau. Tchau.